Salve galera, tudo beleza? Neil Heideck trazendo mais um vídeo. É galera, não saiu nem a segunda quinzena do mês e apareceu mais alguns jogos gratuitos pra vocês aí. Jogos gratuitos com assinatura Live Gold e também tem um joguinho gratuito pra todos, né? Sem assinatura aí. Segundo vídeo do dia, pra quem não assistiu o primeiro vídeo aí, umas promoções de jogos em mídia física bem baratinho, jogos a R$19,00. Jogos mais novos, com itens juntos, né? Baralho, boné do Forza e do Halo ali, tá baratos, menos de R$50,00. Acompanha o vídeo aí, vai tá no card final aí desse vídeo e sem mais delongas, bora pro vídeo aí galera. Iniciando aqui galera, apareceu esse joguinho de graça, The Fighters, jogo produzido pela School Summit, ele tá de quase R$10,00, tá gratuito aí. Esse aqui eu nem sabia da existência, resgata embaixo, eu não sei se é daqueles jogos da ID Xbox, que não tem conquista, né? Mas joguinho de luta aí pra todos aí, se vocês pegarem. Lembro até aquele jogo brasileiro, né? Cruz Brothers. Quem jogou aí, quem é craculho do Gamerscore, banja aí, né? Jogo da R$4.000 do Gamerscore, hein? Mas é uma adição, esse aqui tá gratuito pra todos, peguem, né? Acho que deve ter até um trailerzinho aí. Hoje eu não vou pesquisar vídeo, né? Pra postar aí como eu fiz no último. Vamos olhar aqui rapidinho. O trailer é bem tosco, né? Por sinal. Passar aqui um pouco pra frente, ver se aparece alguma gameplay, né? E essa loja aqui trava demais, mano. Tentando até um Tarktaktug, né? Parece ser uma luta em primeira pessoa, né? Meio bizarro o jogo. Já vou deixar aí pra vocês pegarem. The Fighters. Esse aqui tá gratuito por tempo limitado, né? Ele tem o valor dele. E retornando aqui, galera. Temos o Work Must Die. Jogo da Microsoft Studios. Ele foi dado nos Game of Gold. Acho que é uns 2, 3 meses atrás. Ele ficou bem rapidinho, né? 15 dias. Pra quem não pegou aqui outra alternativa, né? Esse aqui precisa de Live Gold. Esse aqui, se não me engano, é um Tower Defense, esse jogo aqui, né? É, bem apegado ao Tower Defense, mas, né? Se jogarem, peguem e joguem. Parece ser bacaninha, né? Um título meia boca, né? Ao contrário desse aqui. Esse aqui todos devem ter, já, ambos, né? Os jogos, o jogo do marido e o jogo da mulher, né? O Explosion Man. Gratuito mais uma vez na live brasileira. Na primeira quinzena ele não tava gratuito, por incrível que pareça, né? Naquele... Naquele primeiro vídeo, né? Que eu posto em todas as regiões, né? Vários jogos repetidos, ele não estava. Mas tá retornando aqui, aleatoriamente, né? No final... Quase no final de maio aqui. Peguem Explosion Man. E uma dica alternativa, galera, pra quem joga no PC aí... Ou um jogaço, Kika, né? Esse aqui faria... Faria um bom proveito, né? Se fosse no Xbox gratuito, o jogo Boyd Runs 3. Pra quem joga no PC, ele tá gratuito na... Na Epic Games. Se você não tem uma conta, cria aí rapidinho, aí, né? Só pra resgatar o jogo, que ele é seu pra sempre, né? Vocês têm até dia... Dia 26 pra pegar ele meio-dia. Eu não tenho, né? Porque eu não jogo no PC, eu pego Outplay algum na Steam, né? Mas quanto na Epic Games, não tenho. Mas fica a dica aí pra vocês pegarem, hein? Beleza, galera? Outra dica ainda útil, galera, pra vocês... O Call of Duty Vanguard, o multiplayer... Tá com acesso gratuito pra todos jogarem, hein? Não precisa nem ter a assinatura da Xbox Live Gold. Caso você esteja aí com Silver, sem assinatura... Você pode baixar e jogar aí o multiplayer do game, né? Não só o Warzone, né? Galera do Warzone que gosta de... Upar as armas, o Vanguard tá gratuito. Eu até ia fazer esse vídeo antes, né? Ele ficou gratuito de dia 18 até o dia 24, né? Hoje é dia 21, hein, né? Vocês podem baixar e jogar esse final de semana ainda, tranquilo, mano. E tem mapas e 10 modos de jogo aí, galera, jogando um multizinho, né? Se tu joga Warzone, open as armas aí no Vanguard, que é bem mais tranquilo. Então é isso, galera. Um videozinho adicional pra alertar vocês, né? De alguns jogos diferentes, né? Que não tinham aparecido nos meus vídeos anteriores. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo vocês ficarem ligados no canal, né? Porque sempre no início do mês, no anúncio dos Games of Gold, eu sempre posto um apanhado em todos os links. E também na segunda quinzena, né? É... Caso você não tenha assistido, assista esses dois vídeos aqui, na metade do mês e no início do mês, que ainda tem jogos gratuitos, se vocês pegarem. Não todos, né? E passou da data, já era alguns, né? 14 dias, tal. E por isso, esse vídeo agora, típico, né? Do... Que eu tô postando hoje. Beleza, galera? Em junho aí, já tamo de volta nos Games of Gold. Alerto vocês sempre, hein? E tamo junto, galera. Agradeço que eu acompanho até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa uma curtida, um like. A porra toda. E... E é isso aí, galera. Até junho. Bons downloads aí, galera. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.